A gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, que a gente já fez no YouTube, que a gente vai tentar fazer o vídeo agora, pra vocês não continuarem falando que a gente tá fazendo playback. A gente vai mandar um cover do Sitter, na versão com a Emily, Broken. A gente vai mandar um cover do Sitter! A gente vaiotser, na versão com a Melissa Brown, A gente vai mandar um cover do Sitter, na versão com a Melissa Brown, A gente vai mudar um cover do Sitter! O que o senhor está lá em Jesus? Quando você está acordado 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 O de um dia está perdido Todos eles podem respirar Amém. 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 Valeu, galera.